Por favor, Grooveria, vamos terminar esse bloco. Bora. Bora? Agora sim. George Oris, Laura Miller. A moeira me abandonou, dizer que já chegou, chegou o plato. Altas horas, volta! Minimal me configurou, uma integridade amor, tristeza com o mar. Muito bem, de volta aqui ao Altas Horas com a Fernanda Lima e Gentil. Jota Quest, Grooveria, essa plateia de hoje que está especificada por lá. E a Laura Miller. Ótimo, hein? Muito bom. Laura, bem-vinda. Obrigada. A Grooveria, ela se reuniu em que situação? Como é que vocês chegaram a tantos? Começou como uma jam session, assim, no começo, no fim. Nos anos 2000, em São Paulo, estavam rolando várias jam sessions em São Paulo, assim, várias. E aí eu vi aquilo acontecendo, sempre estava a canja, eram vários amigos, tal, que tocavam. Falei, pô, quero fazer a minha também. Aí na época era lá no Namata Café, o extinto, né? Ficamos lá vários anos, tocando toda a terça-feira. E agora que eu vi que era tu. Sim, você se conhece, né? Muita jam session no Namata Café. Nós estivemos muito lá também, com o Tuto lá. É verdade, é verdade. Todo mundo ia lá, todo mundo... Ah, então eu também, gente. A história da Grooveria... Era incrível. Agora que eu vi que são vocês, gente. Foi... Nossa. Muito legal. Pô. Saudade, cara. Poxa vida. Pô, foi demais. Também adorei te rever. Não, incrível isso. Você conhece quem, afinal, o Florizinho? Não, eu tava falando que a gente participou de várias... Jams da Grooveria. Da Grooveria lá no Namata. Isso virou uma tradição paulista. São músicos, os caras são os músicos, os melhores músicos brasileiros. E tocam swing absurdo. E todo mundo ia lá. Toda comunidade musical sabia que podia ir lá, que rolava o som da pesada e continua. E hoje, essa formação gigante aí, só tem fera na parada mesmo. Os caras são... E é groove, né? E a gente gosta pra caramba. Atenção! Intervalo! Vamos levantar pra moçambar, rapaziada! Que maravilha! Roberta Campos no próximo bloco. Altas horas, volta já. Temos um contratempo pro meu coração. Não vale a pena ficar, apenas ficar. Chorando, resbogando, até quando não, não. Onde a vizinha, Jorge, maravilha, cheio de canção. Mas vale uma filha na mão, do que meus pais sobrevoando. E aí, estamos voltando aqui ao Altas horas com a Grooveria, com as Fernandas, clima, gentil, Jota Quest, plateia, todos nós, juntos! Ótimo! Obrigado, viu? Atenção! Atenção! Intervalo! Atenção! E aí, voltando aqui ao Altas horas com a Grooveria, que tem Tuto Ferraz na bateria. Alvaro Álvaro Álvarez, DJ Tubarão. Léo Caranga, Jadiel Oliveira, Ed Menezes, Herbert Medeiro, Francois de Lima, Paulo Jordão, Rodrigo Bento. Muito bem, muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom! Vamos terminar o bloco, no próximo bloco tem o resumo de Marco Luque, no Altas Horas, que volta já! Mama put my guns on the ground I can't use it anymore The low black cloud is coming down Feel like knocking on heaven's door Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Light Funkin' Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Pra agradecer demais A escola Vitor dos Santos Cunha Super obrigado, viu? Adorei Escola de Teatro da Uni Rio, Rio de Janeiro Bem-vindos, boa volta Apareçam sempre aí, foi demais, viu? Colégio Oymar A escola Emiliano de Cavalcante Obrigado, obrigado Voltem sempre aqui Maria de Lourdes John Kennedy, Piratsununga Obrigado, boa volta pra todo mundo aqui Novo Tempo de Santos E aqui de Coaxupé, Minas Gerais Uni Fez Gruveria, muito obrigado pela presença, pela vinda Valeu, Serginho Muito bom Depois do Carnaval tem disco novo da Gruveria na área, hein? Fique ligado aí Maravilha, vamos encerrar com vocês, por favor Bora Atenção Um, dois, três Platéia Obrigado Platéia, obrigado Vamos descer todo mundo aqui Semana que meia a gente volta e o meu filho Toma, toma, toma Tô indo pra casa Tchau Eu vou te tratar com força bruta Pra poder me reabilitar Eu já corri de tempo, opa E agora com que roupa? Com que roupa eu vou Pro samba que você me convidou? Contigo, opa, eu vou No samba que você me convidou?